A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Florento, que trabalha com ele, que ele já abriu o seu ministério. E Florento fez essa prece. Então, José e Silvão me procuraram certo dia lá no Ponto de Luz e perguntaram se poderia musicar a prece. Eu tive um prazer muito grande, um choque, um susto, porque pensei que seria capaz de fazer a altura da minha imagem que Florento nos trouxe. Mas eu fiz o meu melhor. Quer dizer, que Deus tenha misericórdia e possa não me reclaminar pelo rastro da obra. Mas, José, eu ficava no meu coração com a ajuda dos bons espíritos quando conseguimos chegar nessa música chamada A Essência do Amor. 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 Olhaste a pena, a balança do mundo A misericórdia do amor E a sua cíntima pela humanidade Vivo, encontre gasto confiante Nas mãos de Deus O teu repente, o reino Joraste profundamente Consumaste todas as mães E hoje, homens, santíssima Maria Mãe de Deus Que o amor queremos te agradecer Pelo amor a dignidade Um desacolher em Deus Que o amor queremos te agradecer Que o amor queremos te agradecer Que o amor queremos te agradecer O amor queremos te agradecer O amor queremos te agradecer E o amor queremos te agradecer 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 Ouça o Cristo falar ao teu coração Na harmonia das águas se compõe o mar A harmonia das águas se estão ao lado do céu Abre o teu coração infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita Assim como cantar as folhas ao vento A viajar sem paragem em brisa de sentimento A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita A voz do Cristo ressoa em uma paz infinita